Ai, me atame! Me atame! Amigo, chega aí. Sim, senhor, senhor. O que eu posso... Meu do céu, mas não é possível. Mas eu limpei a bunda com o pão dessa, tá assim? Tá vendo? A primeira coisa que você fala é falar blasfêmia aí. Pô, mais respeito aqui. Tá incomodado? Não vem pra cá. Ninguém mandou sim vir pra cá. O que você tá fazendo aqui, ô? Demônio? Demônio é teu padrinho, tu me respeita. Tô aqui porque aqui é meu emprego. Quantos empregos tu tem, hein? Oito e meio. Meio? Meio ambiente, que eu cuido da reserva também, que eu gosto de cuidar dos animais. O único animal que eu não gosto é você, que é irracional aí. Começou? Começou. Eu tô quieto. Fica quieto. Você me pegou as suas coisas pra te comer o cocô. Tá, 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 tá. O que você tá rindo? Parece professor Girafales no corpo do seu barriga. O que eu quero é muito simples. Eu quero só uma coxinha de frango. Coxinha de frango, né? Parece burro. Coxinha, vai ser coxinha de café. Engraçadinho. Tá bom. Legal. Vai lá. Jesus, afasta o demônio do ódio e traga a paz interior. Não quero mais... Aí o seu coxinha. Pá. Obrigado, hein? Bom apetite. O que porra é essa? Ó, primeiramente eu vou linguajar aqui que o pessoal aqui do Chabecimento é do que? Porra é, é essa aqui. Ó, para de falar disso aqui. Eu pedi uma coxinha, não pedi um frango inteiro. Olha o tamanho disso aqui. Isso é fraco o problema do senhor, né? Oi? Não, porque é fraquinho, né? O que que é fraquinho? O que é isso? Eu quero contar de fortinho, né? Para! Para, garoto, para! Tô parado, ué. Que o John Kleber... Eu vou te processar, moleque. Eu vou te processar. Como é que é o seu nome? O que? O seu nome. Pablo Vitano. Como é que é? Pablo Vitano. Como é que é? Pablo Vitano. Chama o gerente antes que eu arranque a tua cabeça. Eu arranca a minha cabeça só. Faça uma coxinha de miolo. É, vai coxinha. Chama o gerente, pô. Gerente. Cadê o gerente? Não tá aqui. Então por que que você chamou, meu Deus? Você mandou eu chamar, pareceu maluco. Que inferno! O que é que você quer? Você quer acabar comigo? Você é demente? Você tem um problema aqui. Você tem coisa aqui? Eu tenho coisa aqui. Você que não tem. Tá todo calmo aí. Parece um aeroporto de piolho. Olha só, olha só. Me deixa em paz. Vai ali, meu Deus. Vai comer ou não vai? Não! Sabia que o senhor não tem capacidade. Não tem capacidade de quê? De comer isso aqui? Você tá duvidando de mim? Eu tô duvidando. Não, eu tenho certeza que o senhor aí é tudo barriga fake, ó. Que barriga fake, ô garoto? Que barriga fake é isso? É barriga fake. Não, não. Não é. É sim. Não é. É sim. Idiota. Ô idiota, isso aqui é minha barriga. Isso aqui é barriga. Olha isso aqui. Você acha que eu não destruí isso aqui? Eu vou comer essa merda toda e você vai ver. Ah, merda não. Eu vou comer essa porra agora, quer ver? Olha o que tá fazendo aí. Olha aqui. Aqui, como é que eu não como isso aqui? Aqui, ó. Mas eu como isso aqui. Hein? Não como não? Tem você que vai limpar essa merda toda aqui. Não sou eu que limpo não ali, ó. Tá suja ali, ó. Ali, ó. Limpa direito ali, ó. Ali. Limpa direito, gordinho. Ó. Ó. Limpa aí, ó. Tem a mesa também, ó. O gordão se ferrou. Ó, vou te dar um botadão. As definições de vírus foram atualizadas. Foda-se! 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 Foda-se!